Obrigado. 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 Caminhando vou, caminhando vou, caminhando vou para lá, pois, 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 lá é meu lugar, pois, 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 lá é meu lugar. Lugar, 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 lugar. Há um grande aval universitário da canção e nós apresentamos duas músicas, que é caminhando vou e na minha canoa só cabe lucina. Essas músicas foram premiadas como primeiro lugar, quinto colocado e melhor letra. Então é um músico que quase nós não apresentamos Mas para essa data tão especial Dos 50 anos desse palco Que revelou tantos talentos Isso não poderia faltar Vamos em frente então com Vaca Tucura Boi Pantaneiro Terra de gado Da bovino cultura Mas aqui Nesse berço do saber Berço da cultura Estamos para levantar uma bandeira A bandeira da preservação Tenha o desenvolvimento econômico Mas preserve a natureza Vaca Tucura Boi Pantaneiro Vai Tião Parapapapurá Pararapapararurá Parapapapurá Pararapapararurá Grande curral Cerca de caramba Marcas profundas Cheiro de louco Pedaço de chão Pedaço de chão Terra molhada Grande curral Cerca de caramba Marcas profundas Cheiro de louco Pedaço de chão Terra molhada É o boi que passa É o boi que passa Que merra Que muge Que nasce Que cresce Que vive Que morre Que puxa a carreta Move o engenho Faz a caramba Sair o velado É a vaca Tucura É o boi Pantaneiro Eita Boizinho safado Pintado e encantado Em telas e versos Amarrado no tronco Horizonte perdido Parapapapurá Pararapapararurá Pararapapapurá Pararapapararurá Grande curral Cerca de caramba Macas profundas Cheiro de louco Pedaço de chão Terra molhada O rebanho assustado Olhando de lado Bate no chão Levanta a poeira Desfazendo Do cheiro Do sangue vermelho Do boi que morrera Tem foro do sol Sanfona em viola A cama vazia O peão que grita Boiada que passa É o berrante tocando É o boi que caminha Nesta terra molhada Nesta terra molhada Nesta terra molhada Embora nem sempre esta terra está molhada E a cada dia a seca vem sobre o Pantanal Quero lembrar nesta música aqui O autor da música é José Charbel Filho Engenheiro desta universidade Formou-se aqui e faleceu em 2016 O autor da letra é o Chico Lacerda Que não pôde estar conosco Que Deus possa estar com ele também Nesta recuperação Agradecemos a Deus por esta oportunidade E ao longo destes quatro anos Nós perdemos Praticamente Quase 20 músicos De Mato Grosso do Sul Então eu quero prestar Essa homenagem Póstuma Para cada um desses Dessas pessoas Entre elas Hoje foi o Zé Pretin É isso? Mas tem tantos outros ali Eu vou citar Durante a programação Um abraço Que Deus possa estar com ele Trazendo conforto Para os familiares também Que Deus possa estar com ele Quem conhece Carandá? Quem conhece Camalote? Quem conhece Tarumã? É do Pantanal Quem conhece Carandá? Quem conhece Camalote? Quem conhece Tarumã? É do Pantanal Tem cheiro de Camalote Tem gosto de Tarumã Tem cheiro de Camalote Tem gosto de Tarumã Pantaneiro Pantaneiro Chegou a hora de você cantar Pantaneiro Chegou a hora de você dançar Me mostra esta ciranda Me mostra esta ciranda Na cidade do Pantanal Me mostra esta ciranda Na cidade do Pantanal Marrequinha da Lagoa Marrequinha da Lagoa Marrequinha da Lagoa Tu iuiu do Pantanal Marrequinha pega o peixe Tu iuiu já vem tomar Marrequinha pega o peixe, tu e o juja vem tomar Marrequinha pega o peixe, tu e o juja vem tomar Pantaneiro, chegou a hora de você cantar Pantaneiro, chegou a hora de você dançar Me mostra essa ciranda na cidade do Pantaná Me mostra essa ciranda na cidade do Pantaná Na beira de mil lagoas, vou remando minha canoa Na beira de mil lagoas, vou remando minha canoa Eu não faço verso à toa, sou molhado pela cheia Eu não faço verso à toa, sou molhado pela cheia Sou queimado pelo sol na beira de mil lagoas De Quirac vem subindo, peixe grande vem atrás De Quirac vem subindo, peixe grande vem atrás Na flor desse camalote, meu canto não é de morte Na flor desse camalote, meu canto não é de morte Chim de papéis, capote, pescador do Pantaná Pantaneiro, chegou a hora de você cantar Pantaneiro, chegou a hora de você dançar Me mostra essa ciranda na cidade do Pantaná Me mostra essa ciranda na cidade do Pantaná Sou burro Pantaneiro, sou vaca Pantaneira Sou burro Pantaneiro, sou vaca Pantaneira Na folha cago a leva, levo bem, levo mal Na folha cago a leva, levo bem, levo mal Eu sou burro Pantaneiro, sou frutado Pantaneiro Mas onde nasce Carantá, não nasce Caraguatá Onde nasce Caraguatá, não nasce Caraguatá Onde tem Caraguatá, tem buraco de tatu Onde tem Caraguatá, tem buraco de tatu Onde tem Caraguatá, cavalo não pode andar Pantaneiro, chegou a hora de você cantar Pantaneira, chegou a hora de você dançar Me mostra essa ciranda na cidade do Pantaná Me mostra essa ciranda na cidade do Pantaná Me mostra essa ciranda na cidade do Pantaná Ciranda Pantaneira foi composta em 1974 Num festival também, que foi realizado aqui também Essa música, ela se tornou um hino Principalmente porque fala de muita ecologia Muito folclore A letra foi composta pelo Chico Ele me mandou essa letra Estava fora naquela época E eu junto com o Vandir fizemos essa música Ciranda Pantaneira E vamos mostrar uma música também Pelo fato de ter cursado a universidade O prazer de estar aqui Veio para mim toda essa carga Do conhecimento acadêmico, da pesquisa E todas as nossas músicas Elas são formuladas a partir de uma pesquisa Vamos apresentar aqui essa música Ela fala, essa música tem por título Fernando Vieira Ela fala do reinício da navegação No Rio Paraguai Logo após a Guerra do Paraguai Viram que precisava ter Um fator de integração De domínio sobre essa terra E aí foi incentivado através Veio através da navegação Então, Fernando Vieira Vamos apresentar para vocês E aí Música Música Porto de Esperança, Porto da Manca, Luba, Corumbá e Cuiabá. Música A prancha encosta no barranco, é hora de partir cantando. Música 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 realidade, ela é de 74 também, ela retrata uma realidade, nós denunciamos a questão das nações indígenas, dos abandonos e infelizmente, depois de quase 40 anos, essa realidade ainda permanece, então precisamos ter um olhar de carinho pelas minorias, pelos menos favorecidos e de certa maneira integrá-los na cidade também, entregá-los de integrar de maneira positiva na sociedade. Então vamos, Canancio E. Canancio E. AYOPOPIT Amém. 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 Manda vive muito tempo, Sol a terra e as montanhas, Vem ver o que resta do seu povo, Canansiouê, Canansiouê. Nem Jurumar expulsar a Nhanguera Já se tupando, filhos de Canancioé Ninguém quer mais a paz do que eu Na caminhada final Na caminhada final Cante comigo o seu canto Grite comigo o meu grito Aruana e tomas, tecuruca no sué Aruana e tomas, tecuruca no sué Taca, picocá, mangá, vacájá Aruana e tomas, tecuruca no sué Taca, picocá, mangá, vacájá Aruana e tomas, tecuruca no sué Taca, picocá, mangá, vacájá Aruana e tomas, tecuruca no sué Taca, picocá, mangá, vacájá Aruana e tomas, tecuruca no sué Na linha de composição do Grupo Acaba Assim como pegou essa vertente indígena Nós temos uma série Talvez Quase umas 30 músicas Só sobre o tema indígena Abordando de diversas maneiras Então o Grupo Acaba vai desenvolvendo Durante a pandemia Durante a pandemia Aliás, esse projeto que eu vou apresentar a música agora Ele começa em 2015 Em 2015 eu fui convidado para um grupo de trabalho Da Fundação de Cultura, Fundação de Turismo Tinha professores universitários aqui O professor Paulo Ecelinho, o Fermino, o Tito Tá certo? Faziam parte desse grupo Juntamente com militares, alguns historiadores Me chamaram para um grupo de trabalho E eles estavam estudando ali Sobre a exploração turística De uma rota da retirada da laguna E aí eu, desde aquele início Eu já fui com a vertente cultural Eles estavam pensando em termos sociais, econômicos E eu entrei com a vertente cultural E desenvolvi um trabalho Que vai ser lançado agora em outubro Tem a chancela institucional da Universidade Estadual e Federal De Mato Grosso do Sul E da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Além de diversas entidades Do Instituto Histórico Geográfico Do Instituto Geográfico e História Militar do Brasil E assim por dentro São dezenas E nós fizemos um trabalho Que foi Contou com Com o apoio do FIC Governo do Estado e Fundação de Cultura Esse título chama A Chama da Paz na América do Sul Lá em 2015 Eu visualizei 2022 O que aconteceu em 2022? 2022 No dia 9 de janeiro de 2022 Se completam 150 anos Da assinatura do Tratado de Paz Entre os países da Tríplice Aliança Então tem Essa guerra que trouxe Tanta mazelas Tanta desgraça Tantas mortes Sofrimentos Entre as nações Principalmente o Paraguai Essa paz Ela é importante Reintegrar é importante Então nós fizemos Esse projeto A Chama da Paz na América do Sul Onde tem dezenas de músicas Sobre guerras Eu já vinha compondo Coisas sobre a guerra Mas de maneira Periférica ou eventual Falava da guerra O ambiente de guerra Mas quando surgiu essa data E surgiu esse projeto Todos nós aqui Aqui só tem compositores Todos comporam música Especível para essa Para esse evento Não vou apresentar apenas uma só aqui Está certo? Mas com certeza Num seminário lá em Aqui da ONU Eu vou começar a apresentar Temos aí Vamos lançar esse disco Em diversos eventos Está certo? Principalmente sobre essa Enaltecendo a paz E essa música Ela tem por título A Chama da Paz na América do Sul A letra de Raquel Naveira Parceira nossa de muitos anos Música minha com Zezé Mauro ali no violão Sete cordas Então A Chama da Paz Na América do Sul Se você puder cantar Está convidado A América do Sul A América do Sul A América do Sul Água salgada nas veias, nas laus, nas lágrimas do Portugal América do sol, do ouro salto no escuro Olhos de rios, globo espanhol A América do Sul, capuzulando o Atlântico Dos cordames estendidos, manobrados para o sul América Latina, que cresceu a terra Triunfo da força, que é justiça e harmonia Defesa da vida, destruição do mal A chama da paz sobre a América do Sul É presença real do sal, do sol, da luz A chama da paz sobre a América do Sul É presença real do sal, do sol, da luz América do Sul, do ouro salto no escuro Olhos de índios, globo espanhol América do Sul, capuzulando o Atlântico Dos cordames estendidos, manobrados para o sul América Latina, que conheceu a guerra Triunfo da força, que é justiça e harmonia A chama da paz sobre a América do Sul É presença real do sal, do sol, da luz A chama da paz sobre a América do Sul É presença real do sal, do sol, da luz A chama da paz sobre a América do Sul É presença real do sal, do sol, da luz A chama da paz sobre a América do Sul É presença real do sal, do sol, da luz Lá, 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 Seguir a paz com todos Essa é a recomendação bíblica Quem promove a guerra não é de Deus Então por isso que vocês estão vendo aqui o Grupo Acaba Com essas batas Representando as cores, as bandeiras Latino-americanas Então o Grupo Acaba A partir desse trabalho A chama da paz na América do Sul E do próximo trabalho que já está pronto também Está bem, professor Marcelo? Precisamos concluir para viabilizar finalmente O outro projeto se chama Alvar Nunes Cabeça de Vaca O Andarilho das Américas Olha só a profundidade disso aí Essa música Esse trabalho começa em 1527 O Cabeça de Vaca Foi o primeiro homem branco Que sobe o rio Paraguai E chega perto Aonde se localiza hoje Cuiabá E foi ele que deu o nome Laguna de Loxaraes O Grupo Acaba Que sempre cantava o Pantanal A partir dos bandeirantes Quando o Tratado de Tordesilha Foi rompido E surgiu o Tratado de Madri Então o Grupo Acaba Cantava o Brasil português E com esse novo trabalho Nós cantamos O Brasil espanhol Então aí vem a música Também são 30 músicas Só sobre o Cabeça de Vaca Uma trilogia Uma vida fantástica Nós vamos cantar apenas uma música A música biográfica dele Que é por título Cabeça de Vaca A música biográfica Alvar Dúñez, cabeça de vaca, de Xerez de la Fronteira, Desbravador de hemisférios, andarilho curandeiro, Escritor governador, província do Rio da Prata, Percorreu o novo mundo Com seus homens e cavalos Ciclou por rios e mares Ultrapassou Cordilheiras Laguna de Los Charaes Muito além das três fronteiras Vencendo guerras, naufrágios Peregrino das Américas Paz e cura com os nativos Brilho dourado nos olhos Grande herói americano Chamado Filho do Sol Descobriu as novas terras Não riqueza da Serra da Prata Homem de linhagem nobre Vencido nos tribunais Deixou aqui suas marcas Nas florestas, nos desertos Nos campos e pantanais Dos tempos coloniais Vai, Tião! Álvaro Nunes, cabeça de vaca De Xerês de la Fronteira Desbravador de hemisférios Andarilho curandeiro Estrego governador Província do Rio da Prata Percorreu o novo mundo Com seus homens e cavalos Se globou rios e mares Ultrapassou Cordeiras Laguna de Loxaraes Muito além das três fronteiras Vencendo guerras, naufrérios Andarilho das Américas Paz e cura com os nativos Brilho dourados Brilho dourado nos olhos Grande herói americano Chamado filho do sol Brilho dourado nos olhos Descobriu as novas terras Na riqueza da Serra da Prata Ó homem que linhagem nobre Vecido nos tribunais Deixou aqui suas marcas Nas florestas, nos desertos Nos campos e pantanais Dos tempos coloniais Larala lalala lalala Larala lalala lalala Lalalalala lalala Cabeça de Vaca Ele quando sobe o Rio Paraguai em 1537 E a história de Mato Grosso precisa ser contada de novo De Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Onde poucas linhas são citadas, até eu vi uma linha só Esse cara deu o nome, Laguna de Loxaraes Quando ele sobe para descobrir um caminho para as terras peruanas Nós escrevemos numa música que fala assim Um dia subindo o rio muito além de Assunción Brilho de prata nos olhos e um sonho no coração Para buscar novos caminhos para as terras peruanas E para trazer para Coroa as pratas do Alto Paraguai Ele sobe o Rio Paraguai com 10 navios bergantins 200 homens soldados remadores Mil índios guaranis com centenas de canoas Pintados e emplumados E eles vão para uma guerra contra os índios Guajarapos Os índios Paiaguás e os índios Guaicurus Mas Cabeça de Vaca Ele era um homem de paz E ele estabeleceu uma paz Os cavalos dos índios Guaicurus Os índios começaram a receber cavalo de presente de Cabeça de Vaca Daí vem a origem Está certo? Isso aí é para os estudiosos buscarem agora E o grupo acaba Tem essa Essa trilogia está pronta Já está gravada até Está certo? Falta só oportunidade de lançamento Mas vamos em frente então Vamos com Vai lá Tião Essa foi uma viagem que nós fizemos E saiu essa canção No brilho do sol Vou a Santa Cruz Sucre e Potocinho Chego em La Paz Em Tiaguanaco Encontro as marcas Na pedra do sol Relembro o ancestral Em Tipapxamama Conduzem meus passos No canto dourado do Itaimara Nas águas profundas do Titicata Sou ilha flutuante neste grande mar Em Copacabana Em Copacabana Puno de Iticaca Há um vale sagrado De Cusco subir Em águas calientes No voo do condor Deixa em Machu Picchu O meu canto Mi-a dourado do Itaimara Laralala Lá, 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 lá... No brilho do sol vou a Santa Cruz Subi o potocinho, chego em La Paz Em Tiago Anaco encontro as marcas Na pedra do sol relembro ancestrais Em Tipatiamama conduzem meus passos No canto dourado do Ica e Mará Nas águas profundas do Titicaca Sou ilha flutante neste grande mar Em Copacabana pulo Titicaca Álvaro sagrado de Cusco Subi Em Águas Calientes no voo do condom Deixei mais um pinto meu canto dourado Em Copacabana pulo Titicaca Álvaro sagrado de Cusco Subi Em Águas Calientes no voo do condom Deixei mais um pinto meu canto dourado Em Copacabana pulo Titicaca Álvaro sagrado de Cusco Subi Em Águas Calientes no voo do condom Deixei mais um pinto meu canto dourado Em Copacabana pulo Titicaca Álvaro sagrado de Cusco Subi Em Águas Calientes no voo do condom Deixei mais um pinto meu canto dourado Essa é a vertente A vertente sul-americana Que nós começamos em 82 Aqui no Teatro Brasso e Rocha mesmo Com a música As Monções As Monções contavam as histórias Das bandeiras das águas Que subia o rio Paraguai E nessa história nós contamos Uma das monções Que chegou até Puerto de los Rejos Uma comunidade espanhola Um presídio Então nós contamos essa história Daí começou a vertente Latino-americana O Grupo Acaba e o Pantanal É o coração da América Lançamos um disco Chamado Grupo Acaba Pantanal Coração da América E esse símbolo aqui Com essa bata Vocês estão vendo aqui Tá certo? Grupo Acaba A marca de 1974 A nova marca E um novo Um novo slogan Além de ser cantadores do Pantanal Grupo Acaba Cantadores das Américas Com esse trabalho Que vem do Cabeça de Vaca Nós cobrimos toda Todas as Américas Contando a história Geografia E por diante Que Deus nos dê saúde Para continuar Vamos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amando, curtidos de soledade, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. E assim nos reconhecemos, com o lejano mirar, pelas coplas que mordemos, semillas de imensidade. E assim seguimos andando, curtidos de soledade, por nososros, nosos muertos, para que nadie quede a paz. Eu tenho tantos irmãos, que não os posso contar. E uma irmã muito bonita, que se chama Libertad. Libertad. Eu quero apresentar aqui esses meus companheiros, praticamente em mais de 55 anos. Temos lá, no baixo, Antônio Luiz Porfírio. Até hoje em dia, eu tenho, esse ano de 2000, essa pandemia, nós compusemos mais de 20 músicas. Um grande parceiro meu, Antônio Luiz Porfírio. Obrigado. Do lado, fundador do Grupo Acaba. O Grupo Acaba tem praticamente cinco fundadores. Luiz Porfírio, Luiz Porfírio, Vandir, Chico Lacerda, Vera Gasparotto, da igreja também da universidade, e Moacir Lacerda. Nós fundamos o Grupo Acaba em 1971. Está certo? Mas se você for perguntar aqui para os outros, os caras já estão há mais de 30 anos. E tem mais uma coisa também. Aqui no Grupo nós temos uma regra. Tem uma regra simples. Então, por exemplo, a pessoa completa 75 anos, eu estou com 70 anos. A pessoa completa 75 anos, ela é liberada para fazer a carreira solo. Ali está o Luizinho. O Luizinho está contente, está faltando só um ano só. Está certo. Do lado do Luizinho tem Zezé Mauro, violão sete cordas. Zezé Mauro é um mestre no violão sete cordas. É um homem estabilizado, fiscal de renda aposentado, nascido em Corumbá, naquela região. Então, para nós é uma grande honra ter reencontrado o Zezé Mauro. Parabéns, Zezé. Obrigado por tudo, está bom? Também compôs comigo a música A Chama da Paz. Aqui nós temos também um outro egresso da Universidade Federal, engenheiro. Luiz Saíde, que também é meu parceiro. E está no Grupo Acaba. Quantos anos, Luiz? Nove anos ou oito? Por aí. É um grande parceiro. Luiz Saíde, está certo? Grande amigo. Aqui do meu lado está Vandir Barreto também, um dos fundadores também. Grande compositor, parceiro também em diversas músicas. Agradecemos você pela disposição sempre conosco também, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Temos aqui, na bateria, Carlinhos Batera. Também é um grande conhecedor da música. Está certo? É um professor na parte de percussão e música. É um grande músico, música por excelência. Obrigado, Carlinhos. Ali, do meu lado, ali está o Tião César, ele... O Tião César, na acordeão, ele é um luthier. Está certo? Além de compositor, tem todo um trabalho também discográfico também. Ele é... Ele... Em Porto Esperança. Ele nasceu em Porto Esperança. Eu nasci em Porto Esperança. Vocês conhecem Porto Esperança ou não? Porto Esperança, olha só. Tem duas pessoas famosas que nasceram em Porto Esperança. Embora várias passaram por lá. Está certo? Mas que nasceram lá. Que passaram por lá, olha só. Manuel de Barros. Guimarães Rocha. Guimarães Rosa. Está certo? Pode pegar aí. O Mário Zan compôs a música Siriema quando estava lá em Porto Esperança. Martinho da Vila, Rolling Stone. Sabia disso? Rolling Stone passaram em Porto Esperança. E fizeram uma música que eles apresentam todos no show também. Está certo? E lá em Porto Esperança, os Rolling Stones saíram com apelidos. Está certo? Todos saíram com apelidos lá. O Mike, ele chegou lá. Mas não é Mike. Não, já deram nome para ele. Você é Miguel Boca de Armal, rapaz. E ele saiu com esse apelido, Miguel Boca de Armal. Não sei porquê. Mas olha só. E o Tião é lá de Porto Esperança, da minha terra também? Está certo? Conterrâneo. Conterrâneo. Obrigado. Ah, e o outro cara famoso de Porto Esperança. Tem dois famosos. Um sou eu. O outro é Galvão Bueno. Também é de Porto Esperança. Na... Eu pensei que você ia falar que era ele. Não, você não. Você vai chegar lá. Ali na Arpa, também é um grande instrumentista, está certo? Um grande conhecedor. Fábio Caida. Obrigado, Fábio. Muito obrigado aí. Está certo? E vou ir lá na minha extrema esquerda. Também já está no Grupo Acabas. Quantos anos, Douglas? 25 anos, né? 25 anos. Muito... Uma amizade muito boa. Está certo? O Douglas tem a sua função profissional na área da justiça. Está certo? Nos honra muito também estar conosco. E eu passo as palavras para você. Você vai dizer alguma coisa agora, Douglas? Eu vou. Ah, vá. Eu vou terminar a apresentação dizendo que no centro do nosso semicírculo, completando o nosso quadro, a gente tem aí o mais alto dos nossos membros, que é o mais alto e mais antigo dos nossos membros, que é o... Desculpa, Vandir. Eu olhei para você e... Fui falar de você, eu olhei para o Vandir e aí eu vi a altura e... Errei o elogio. Está certo. Era o mais antigo só. Mais alto, não. Está certo. Mas essa figura carismática, querida, e que não é só uma figura importante para o Grupo Acaba em si, e eu digo importante para o Grupo Acaba não só pelo fato de ter fundado, mas pelo fato de ser a pessoa que conduz o Grupo Acaba, que impulsiona o Grupo Acaba, que tem, enfim, que tangencia as ideias do Grupo Acaba, enfim, e que é responsável por essa longevidade, e todos nós reconhecemos isso, mas, sobretudo, um dos maiores conhecedores da cultura musical e da história do nosso estado, da nossa região e da América Latina, que eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecer na minha vida, uma pessoa de um conhecimento absolutamente extraordinário e que traz esse conhecimento extraordinário para o Grupo Acaba e que faz com que o Grupo Acaba tenha o privilégio de inserir no seu rescaldo artístico tudo aquilo que a gente tem a oportunidade de cantar e faz com que nós todos tenhamos a honra e a oportunidade e a graça de integrar esse grupo tão maravilhoso, o Márcio Lacerda, o nosso líder. Não precisava tanto, obrigado, hein? Obrigado. Você tem uma poesia para trazer para nós? Não, eu não tenho uma poesia, mas eu queria, na verdade, apontar a oportunidade, porque a gente acabou de cantar uma música chamada Los Hermanos, e a gente tem por hábito chamada Los Hermanos dos nossos vizinhos da Argentina. E tem uma canção que eu queria sugerir que a gente tocasse. E eu queria, antes, relembrar a letra dela para os nossos amigos, para ver se de repente alguém se lembra da letra e, se lembrando da letra, depois acaba reconhecendo a letra e depois, ao reconhecer a letra, cantando com a gente. Então eu vou pedir licença para, apenas soltando alguns acordes aqui, ler a letra da música e aqueles que reconhecerem a letra, depois acompanham com a gente, cantando junto. Você me permite fazer isso, Marcelo? Claro. Então, a letra da música, ela diz mais ou menos assim. Eu não vou cantar, eu vou apenas citar a letra. Eu venho de novo aqui, de novo a implorar o teu amor. Só há tristeza e dor, porque eu venho de longe de ti. Apenas eu sou culpado dos tempos que eu sofri. Por isso que agora eu vim e estou muito, muito, muito triste. Você nunca vai esquecer que um dia este cantor. Te disse, cheio de amor, sem você eu não sei me encontrar. Então eu quero saber se existe no teu pensamento aquele puro sentimento que você sabia como me possuir. Esqueça, meu bem, todo esse rancor. Porque pro nosso amor ele possa renascer. Porque eu compreendi que eu já não sei mais viver sem o teu amor. E agora eu vou pedir pro Vandir puxar no violão essa música e a gente vai cantar ela e pedir pro pessoal cantar junto, aqueles que lembraram da letra. E aí vandir puxar no violão. E aí vandir puxar no violão. E aí vandir puxar no violão. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Essa música é Tião César E eu fiz essa letra pra essa música Faz mim pra mim Eu não poderia Já vou me despedir de vocês Mas eu quero cantar antes essa música Depois nós cantaremos a música final Nós não podemos esquecer Essa agressão que vem sendo feita Continuamente contra o Pantanal A última enchente que eu vi no Pantanal Foi em 1974 E essa contínua Aplicação do fogo de queimadas Está destruindo Não somente o Pantanal Destruindo o Brasil Destruindo o Brasil Uma prática, um agronegócio Que vão pisando em cima de tudo Não olha para o bem social Está se matando a si próprio Matando a si próprio E essa música Ela foi composta pelo Nosso amigo Aurélio Miranda Em 1980 Foi só Chama Fogo humano Canoas vão pelos rios Do verde que se escasseia As matas o fogo acendeia Querendo o verde acabar Fogo humano que não segue Os passos da ecologia Caça, pesca, mata, cria A fúria desteminar Cabanas de bacuri Florestas em extinção Ardem chamas este chão Que a fera desabrigou Nas moradas nostalgia Asas cansadas do ar Sem ninhos para pousar Sem forças para o amor Madeiras tombam ao chão Madeira E o verde acaba em vaidade Maldade O sertão deixa a pureza Pra transformar Em saudade Padre Padre Sorriso mudo No rosto Do camponês ao quebrado Preto velho tá cansado Sem crenças para lutar Na marcha do fogo humano As cinzas vão aumentando A natureza gritando Filhos venham me ajudar Pra termos no horizonte Manhãs e tardes sorrindo Noites e céus colorindo O lirismo do sertão A nossa mãe natureza Dará a benção final Pra sempre ser imortal Nascer de fome e aflição Madeiras tombam ao chão Madeira E o verde acaba em vaidade Maldade O sertão deixa a pureza Pra transformar em saudade Lala, lala, lala... Lala, lala, lala... Lá, 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 lá O futuro está nas nossas mãos Precisamos todos erguer a voz, hein? Precisamos erguer as vozes Para que esses criminosos do fogo Se calem e paguem E despedindo Vamos apresentar Quero agradecer a Universidade Federal pelo convite A essa data emblemática De comemoração também dos 50 anos do Glácio e Rocha A Universidade tem sido parceira em praticamente todos os nossos projetos Todos os nossos projetos Então eu quero agradecer, está certo? Aqui em nome do professor Marcelo Fernandes Quero agradecer a todos os professores, está certo? A reitoria Por esse carinho, por essa consideração pelo Grupo Acaba Então um abraço a todos Um beijo no coração Obrigado em nome do professor Marcelo Fernandes Que se movimentam Neste lago de lama Nesta lama sem pena Esta pena tão branca Enfeitou o meu chão Decorou o meu céu Pintou minha planta Ainda criança aprendi O caminho dos pântanos Embora sem pena Aprendi a voar Aprendi a voar Sua asa tão linda Abraçou o espaço Desenhou meu retrato Pra ficar nesta terra Desvendar o mistério Da morte mais branca Que perdeu sua coroa Neste lago de lama Neste lago de lama O homem sem fama O homem sem fama De tanto termina Perdeu a canção La 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 Um espaço Desenhou meu retrato Pra ficar nesta terra Desvendar o mistério Da morte mais branca Que perdeu sua cor Neste lago de lama Neste lago de lama Um homem sem fama De tanto ter pena Perdeu a canção Obrigado 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 Obrigado